No caso da Mileide, a briga entre Mileide Mihaili e a Babá Clarice está longe de chegar ao fim. Porque agora, um áudio atribuído à mãe de Mileide entrou na história. A Babá diz que é a mãe de Mileide ameaçando a ex-funcionária, dizendo que a Babá queria sair com o namorado de Mileide. Conta essa história, Fabiola. Olha, eu falei com a Babá Clarice, ela contou que a mãe da Mileide se revoltou, a mãe da Mileide, a Mileide ex do Wesley Safadão, a mãe da Mileide se revoltou contra ela, contra a Babá, por causa de um empréstimo. Ela entendeu isso como se a funcionária estivesse dando em cima do namorado da filha. É o seguinte, tinha um tal de Gustavo, que era namorado da Mileide, e a Babá disse que ela estava precisando de dinheiro, e ela pediu emprestado 300 reais para o Gustavo, namorado da Mileide. E aí, a mãe da Mileide, que a Babá disse que a dona Dora, a mãe da Mileide, mandou um áudio para a Babá, falando várias coisas, xingando de nomes que eu não sei nem que a gente vai poder colocar aqui, mas são nomes pesados, e dizendo que ela queria sair com o namorado da filha. Então, esse primeiro áudio que a gente vai ouvir, qual é? Olha, a gente vai mostrar... E outra coisa, viu? A Babá continua dizendo que está sem receber o fundo de garantia. Ah, é? Porque o problema principal é esse. Porque começou com essa história aí. Uma disputa trabalhista. E a Mileide disse que pagou, que o problema está no banco. A Mileide negou, mostrou o documento, falou que pagou tudo, e é o banco que não repassou ainda o dinheiro para a Babá. Então, a gente vai ouvir agora a mãe... A mãe. O áudio que é atribuído à mãe da Mileide. A mãe da Mileide, a dona Dora, falando com a Babá. Vamos ouvir. Não quero saber de nada. Tu pode dizer o que disser, mas tu, mulher, pelo amor de Deus, tu é muito ser vargonha, viu? O que é? Tu quer... Para o Gustavo, é? Porque pela tua cara, eu sempre fiquei achando que tu quer... Para o Gustavo. Eita! Tu queria se relacionar com o Gustavo, ter um... Teletetê. Um Teletetê. Teletetê. Esse áudio é atribuído, aí nós perguntamos... A Babá Babá disse, sim, essa é a mãe da Mileide, dona Dora. Dona Dora que não adora nem a Babá e nem o Safadão. Não, também não. Agora, eu estou tentando de novo falar com a Mileide, ainda ela não me respondeu aqui. Eu quero saber se ela quer falar sobre isso. Tem áudio da Mileide também? Tem, tem. Tem um áudio da Mileide também. Tem um áudio da Mileide. Calma que tem um áudio da Mileide, porque tem mais, mais conversa da Mileide com a Babá. A Mileide já disse na sexta-feira que ela acha que é uma armação. A Mileide acha que a funcionária está com o Safadão para denegrir a imagem de Mileide, que hoje é uma personalidade das redes sociais. É, ela está, de certa forma, ficou, de certa forma, famosa. Tem fãs. Tem fãs, tem fã clube da Mileide. Ela ficou famosa por causa dessa bafafá toda aí com o Safadão, briga de pensão, briga com a atual do Safadão, que é a Tiane. Então, ela ficou famosa, né? A Mileide ficou famosa. Vamos ver, vamos ver o que ela falou. Na verdade, não tem nada errado. O que está errado é a sua comunicação com essa c****** do banco, que não tem boa vontade de resolver. Desde o primeiro momento, sempre esteve tudo certo, tudo pago. Não posso é parar a minha vida para ficar atrás de papelzinho de banco, entendeu? Infelizmente, agora pagar, está tudo pago, está tudo ok. O pessoal não quer facilitar a vida, aí é outra história. Mileide disse que está tudo certo, que o problema é do banco. Não, a Mileide mandou ainda. Xinguatou a gerente do banco. Chamou, é, a culpa é da mulher do banco, aí que não está aqui, está tendo a vontade e não está te repassando dinheiro. Essa pia é palavrão. Porque é palavrão, né? Está aí. Olha, Fabíola está em contato. Vamos esperar, aguardar cenas dos próximos capítulos. Fabíola está em contato aí com a Mileide e também com a Babá. Essa história deu rolo e o Safadão está só vendo tudo de camarote tomando ciroque, né? Ciroqueou. Isso. Não é nem mais ciroque. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.